No próximo episódio, quem vai escolher os ingredientes para Chef Chacal sou eu. Mas vais trazer ingredientes que combinam, não? Não te preocupes, que eu sou teu amigo, vou ser bonzinho. Ah, mas não te posso esquecer de uma coisa. Ah, sim, sei que eres vegan e que não comes gluten. Sim, mas não é isso. É as horas da gravação. Não me marques muito cedo, que eu tejo trânsito e tenho que descansar a pele. Vocês não percam os amigos do Chef com Ayrton Lorenzo. Pode ser difícil, acho. Os Amigos do Chef, na próxima quinta-feira, às 21h30, no Casa e Cozinha.